O Diabo Conhece a Bíblia O Diabo Conhece a Bíblia E o meu Brasil Conhece a Bíblia Mas antes de comentar um pouquinho O Santo Evangelho Eu peço licença para vocês Porque aconteceu uma coisa um pouco desagradável Para a minha pastoral Vocês sabem, eu critiquei duramente A Rede Globo Porque é uma TV do Diabo Que só dissemina no Brasil Podridão moral E agora passou a ridicularizar Coisas importantes da fé Como ridicularizou outro dia A encarnação do Verbo E semana passada Ridicularizou as aparições Da Nossa Senhora de Fátima Eu fiquei indignado Porque Então Alguns Algumas pessoas me falaram comigo E uma irmãzinha evangélica Telefonou Dizendo que eu não podia falar Não podia amaldiçoar a Rede Globo Porque Jesus é misericordioso Não é assim Não é assim Quando a glória de Deus Está ultrajada Se nós não tomarmos uma atitude É omissão É pecado de omissão Onde vir São João Batista Diante dos Dos Diante dos Dos Fariseus daquela época Saduceus Daquela gambada toda De Orgulhosos E Que viviam lá Não é O pecado E foram lá E ele falou Raça de víboras Sepulcros Caiados São João Batista São João Batista Jesus era de um amor Extremo Extraordinário Irmãozinhos Não resta a dúvida Que nós devemos ser Mas quando ele entrou no templo E viu Aqueles homens lá Usando o templo de Deus Com indignidade Ele pegou uma corda Vap 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 Fora A casa de Deus É casa de oração Não é que ele não seja misericordioso Mas É como você Às vezes Obrigado a tomar uma atitude violenta Com um filho rebelde Então o que a Rede Vlogo faz Com o nosso Brasil Com a nossa fé Agora vamos fazer um filme do diabo Vai anunciando lá O diabo veio Fundou uma igreja Aparece a Zezemota No lugar O signo do Deus Fazendo uma alusão A genealogia de gênero Que Deus é mulher Até eles pensam Eles pensam que eu sou bobo Eles vão te sobreliminar Então é uma TV A serviço do diabo Com malícia Com malícia Então a gente tem que falar com dureza Quando a glória de Deus é outrajada Não é assim não Eu posso dizer para vocês Em ato dos apóstolos Eu disse Para a Rede Globo Citei o profeta Jonas Que Deus enviou profetas Perdão Eu sou Domingo Moura Deus enviou profetas E profetas E profetas Eles não atenderam Era uma cidade de homossexuais Assumidos Deus não queria esse pecado Ele ama os homossexuais Mas não ama o ato homossexual Deus não inventou isso Ou Deus inventou isso Não vejo isso na Bíblia Então ele mandou profetas E profetas E profetas Ninguém atendeu Então Ele falou Vou destruir Sodoma e Gomorra E falou Com o profeta Com O Falou com O profeta Pedindo Olha Vou destruir Sodoma e Gomorra E ele começou a rezar Dizendo Não senhor Mas Para Abraão E Abraão dizia Não Mas se tivesse 50 justos Se tivesse 50 justos Não destrua a cidade E ele Mas senhor Mas se tivesse 45 Não destrua E ele foi também 30, 30, 20 E Deus Se tivesse 30 Não destrua Quando chegou nos 10 Deus disse Se houver 10 Se houver 10 Se houver 10 Eu não destruo A chuva de fogo E enxofre Vinda do Senhor E destruiu a cidade Toda planície Assim como todos Habitantes da cidade Em vegetação E em vegetação Em vegetação do solo Não sobou nada Tudo virou pó E até hoje Está lá como modelo Para aquele que quer reclacitar no mal E vai contra Deus E afronta a dignidade de Deus Também Em 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 Nínive Cidade de Nínive Deus também Para lá Mandou um profeta E ele não queria Ele não queria De jeito nenhum Atender Não é Não queria de jeito nenhum Atender Deixa eu ver se eu acho aqui É Jonas Jonas Ele não queria Atender Ao apelo de Deus Para ele Ele não queria Deus fez um Peixe engolir Vomitar na praia Ele disse Vai E fala o que te ordenei Ele falou E Deus falou Uma palavra dura Dentro de 40 dias Nínive será destruída E foi pela cidade inteira Dentro de 40 dias Nínive será destruída O povo escutou Caiu em si Viu como é o valor Da palavra do profeta Dentro de 40 dias Nínive será destruída Eles eram humildes E eram Pecadores Acordaram Que adianta falar agora de globo Não acordam Então O rei mandou todo mundo Fazer jejum Se vestir de saco E mandou proclamar O edital Dizendo Que cada um Abandone seu pecado Se volte para Deus E clamem Quem sabe Deus Voltará atrás E assim E assim Fizeram penitência E oraram E oraram E o trechinho Termina assim E Deus Vendo Que os Inivitas Se convertiam No seu pecado Se arrependiam E voltaram Atrás Ele Resolveu Não mais Decretar Sobre aquela cidade O castigo Que ele ia derramar Sobre eles E não mais O executou Viu o valor Agora eu quero dizer Para vocês Que eu Quero falar também Para esses Que me criticaram Que eu Como padre Eu não fui Ordenado Só para celebrar Sacramentos Para perdoar Os pecados Para celebrar Não Eu fui ordenado Também Para quando A glória de Deus Está outrajada Eu levanto A minha voz Porque é pecado De omissão E Deus Vai cobrar De mim Porque além De padre Eu sou profeta Ele me mostra As coisas Olha 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 É como um pai De família Que fica Zeloso Isso aqui Não está Se eu Como padre Sou omisso E você Como pai For omisso Não sei Vai dar conta Deus Quando você Vê um filho No pecado Ele não fala nada Não vê agora Essa escola de samba Do Corinthians Fazer uma abominação Dessa Ridicularizar O evangelho De Jesus O demônio Vencendo Jesus Espetando Jesus E lá também Uma imagem Grande de Santo Antão Olha Onde eu tive um santo Da igreja Isso aconteceu Porque Não sei como aconteceu Aí a igreja Foi permitir Que saísse Na escola de samba A imagem de Nossa Senhora Aparecida Eu fiquei muito Sentido E com isso Se precisa Porque dá a impressão Que Nossa Senhora Estava abençoando O carnaval A escola de samba Todos fantasiados Com caribis no peito De Nossa Senhora Aparecida Eu não sei Não posso dizer nada Mas Não sei se agradou Nossa Senhora Isso Em Fátima Ela pediu reparação Para o colacinho Imaculado dela E Jesus E Jesus disse Para a irmã Lúcia Há cinco coisas Que ele queria Reparação Uma delas É O desrespeito As imagens Que representam Minha mãe Não sei como vocês pensam O que vocês acham Da imagem da Nossa Senhora Aparecida Presidindo um cordão Carnavalesco Uma festa do diabo Carnaval Não é a festa de Deus É Não É droga Sexo livre Nudez A gente vê Barbaridades Como vê aí Se pensou Urinando lá Dois obstórios Coisas horríveis Agora A escola de samba Do Corinthians Os gaviões de fiel Mas uma coisa dessa Ridicularizar A paixão de Jesus Ele sendo arrastado Pelo diabo Vocês viram na televisão? Viram? Não ser arrastado O diabo arrasta Jesus Espeta Espeta Cristo Como se Satanás Vencesse Jesus E o carnavalesco Lá Que Que Fez o Organizou Ele se chama De A coreografia Não Mas isso aí Era de propósito Eu não quero dizer Mais nada Nem quero mais Amaldiçoar ninguém Mas eu digo Para o meu Corinthians Rasguei Minha bandeira Eu era corintiano Nunca mais Eu torço Para esse time Nunca mais Rasguei A camisa Do Corinthians Rasguei A bandeira Do Corinthians Onde já se viu Ridicular Jesus Cristo Ah meu Corinthians Meu ex Corinthians Vocês vão dar Conta a Deus O que vocês fizeram Nesse carnaval Ou vocês se arrependem Ou vocês vão dar Conta a Deus Porque o que eu disse Para a TV Globo Eu digo para vocês Com Deus Não se brinca Mas vou ser criticado Vou ser criticado Não tem importância Eu queria ler Para os meus críticos Para os meus críticos Eu queria ler Meu São Paulo apóstolo Meu irmão no sacerdócio Não é? E qual era a atitude dele De zelo Quando um infiel Ou alguém Tomava uma atitude De agressão A glória de Deus Escute bem Está aqui escrito E quero falar principalmente Para essa irmãzinha evangélica Que me criticou Eu te perdoa Minha irmãzinha Eu amo vocês Porque vocês amam A palavra de Deus Mas acho que você Não leu direitinho Isso aqui Os atos dos apóstolos Não Eu vou ler Para você também São Paulo apóstolo Estava Atendendo um proconso Não é? O proconso De Roma E ele queria saber Das verdades da fé E lá tinha o Ele Mas um mago Que começou a infernizar Não deixar São Paulo E falando besteira Não sei o que São Paulo Disse assim São Paulo Cheio do Espírito Santo Cravou Nele Os olhos E disse-lhe Filho do demônio Cheio de ódio E engano E de toda astúcia Inimigo da justiça De Deus Que não cestas De perverter O caminho Do reino Do Senhor Eis que agora Sobre ti Está a mão Do Senhor Ficarás cego E não verás Mais o sol Até nova ordem Na mesma hora O mago Ficou cego E o proconso Abraçou a fé O santo temor Que ele teve Do poder de Deus São Paulo apóstolo Cheio de misericórdia Pelos pecadores Amava os pecadores Amava os pecadores Mas quando a glória De Deus Era outrajada Seja quem fosse Você vai ficar cego Eu falo Para essa minha irmãzinha Você deve ler aqui Ato dos apóstolos Capítulo 13 Versículos De 8 A 19 Pode ler A atitude De São Paulo Diante de uma agressão Que é feita Por um infiel A glória de Deus Eu seria um omisso Se eu ouvisse Nossa Senhora Ser outrajada A mãe de Deus Por uma rede globo Que insulta A mãe do Senhor Eu sou missionário De Nossa Senhora Nunca Eu poderia admitir isto Nunca Agora se vocês pensam Diferente Não é essa a minha Eu sou padre Não só para celebrar Sacramento Eu sou padre Para defender a glória de Deus Quando a glória de Deus E não só Todos nós cristãos Quando a glória de Deus Está outrajada Mas o evangelista Mateus Relatou Três tentações De Jesus Na primeira tentação Ele tentou Que Jesus rompesse Com o domínio Sobre a fome De pão E abandonasse O Jesus Que estava fazendo E Jesus respondeu Uma palavra Que até nos evangeliza Retira-te Satanás Porque está escrito Nem só De pão Vive o homem Mas vive De toda palavra Que sai Da boca de Deus Ele falou isso Para o demônio Mas nos evangeliza Quando eu falo Sobre a leitura Da palavra de Deus Eu posso usar Essa palavra aqui Meus irmãozinhos Nem só De pão Vive O homem Mas vive De toda palavra Que sai Da boca de Deus É dizer Diz você Não posso comer Arroz Feijão Bíblia Pense também Que a palavra De Deus Te alimenta Para você Ganhar o céu Nem só De pão Vive o homem Mas vive De toda palavra Que sai Da boca De Deus Na segunda Tentação O demônio Levou Levou Perdão Na segunda Tentação Perdão Estou falando Aqui leva O sentido Simbólico Que a necessidade De Em Ana Ouça Na segunda Tentação Jesus disse Em verdade Jesus disse Para o demônio Na segunda Tentação Deixa eu pegar Aqui Na segunda Tentação Ah Ele Tentou Jesus Dizendo Se és o Filho De Deus Atire-te Daqui Para baixo Porque a Escritura Deus Deus ordenará Que os seus Anjos A teu Respeito Te guardem Com cuidado Citou 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 a Bíblia Para Jesus O demônio Ele conhece a Bíblia Ele estava Tentando Jesus Na imprudência E no orgulho Na vaidade Eu sou santo Eu posso me jogar Daqui Porque Não E Jesus Está nos evangelizando Não podemos Expor ao pecado Ao perigo E Deus Vai nos salvar Ele vai nos salvar Se for um perigo O que acontece Mas a gente Se entregar ao perigo Não Isso é imprudência Então ele tentou Jesus A vaidade Se você é santo Os anos Boteu parar Não Senhor Está escrito Não tentarás O Senhor Teu Deus Então isso Também É para nós Não é E Também Depois Ele ofereceu Todos os Os reinos Do mundo Para Jesus Toda a beleza Toda a vaidade E Jesus Me dá Se você me adorar Como ele faz Conosco Eu te dou tudo isso Se você me servir Retira-te Satanás Porque está escrito Só Deus adorarás E só ele servirás Então essas tentações Para nós Realmente são propostas Que Deus nos faz Porque A oração Ilumina nosso entendimento E acorda A nossa boa vontade Jesus diz Em verdade Em verdade Eu vos digo O Espírito está pronto Porém a carne é fraca Jesus disse uma vez Vigiai e orai Por isso que a oração É um dos grandes temas Da nossa quaresma Eu falei para vocês No começo isso No começo E Jesus estava preparado 40 dias de oração 40 dias de jejum Você vê como Jesus Se permitiu ser tentado Para nos dar Para nós Um modelo De como a gente deve agir Diante das tentações Do mundo A oração Ele parou 40 dias de oração A oração Ilumina O nosso entendimento E acorda A nossa boa vontade A oração Nos faz lembrar Da palavra de Jesus Dos momentos oportunos E nos livra Da sedução Do pecado Quando você está Com o coração Cheio de oração Vem uma tentação Você sente a tentação É tentado Mas você sente Força de resistir Porque a oração Te alimenta Desperta em você A fidelidade ao Senhor Por isso que Jesus Colocou Na oração Do Pai Nosso Não nos deixeis Cair em tentação Quem ora Se salva Diz o Santo Quem não ora Dificilmente Será o vencedor Todos nós devemos Deixar fazer Eco em nosso coração A súplica Do Horto das Oliveiras Nós vimos lá O modelo Da igreja Fracassada Jesus Sofrendo Horrores Com medo Do que E pediu Para os doze Vocês fiquem Um pouquinho Aqui em oração E foi orar Chorou Suou sangue De repente Levantou Para ir ter um pouco Com os amigos Chegou lá Encontrou Os discípulos Dormindo Ele ficou Decepcionado Ele disse Uma palavra Que eu guardo Sempre para mim E vocês Deviam guardar Para vocês também Ele acordou Pedro Simão Simão Tu dormes Tu dormes Não pudeste Sequer Orar Uma hora Comigo Não pudeste Sequer Pedro Orar Uma hora Comigo E evangelizou Pedro E me evangeliza Evangeliza Vocês Em verdade Em verdade Eu vos digo O Espírito Está pronto Pedro Porém A carne É fraca Vigiai E orai E voltou Para a oração E novamente Se pôs Pai Se é possível Se é possível Faz passar De mim Este cálice E a igreja dormia E por terceira Vez Ele voltou E por terceira Vez A igreja Estava dormindo Ele disse Acordai Agora Levantai A hora Chegou E eu tenho Visto Pela minha Experiência Que eu tenho Passado Em diversos Lugares Que realmente O Brasil No momento Presente É uma igreja É uma igreja Que dorme Olha Eu posso Perguntar Para vocês Aqui Quanto de vocês Leem todos os dias Meia hora Da palavra De Deus Sejam sinceros Ninguém Viu Conto de vocês Com oração da manhã Oração da noite E outras orações Que você faz Durante o dia Mas o texto Pode dizer Eu hoje Rezei Duas horas Uma pessoa Viu meus irmãozinhos Viu Como eu estou certa E como a mamãe do céu Está certa Volta a igreja Volta a igreja Oração Oração Igreja Oração Igreja Reza meu terço Todos os dias Igreja Está gritando Em Medigore Também O nosso irmãozinho Regis Eu convido vocês A sintonizar O canal Desse irmão Essas aparições São protegidas Pelo bispo João Paulo II Autorizou Em Anhanguera São aparições Que não estão Ainda definidas Mas Tem toda a proteção Da igreja João Paulo II Mandou um documento Ele E o Regis Meu irmãozinho Conheceu Ele Ele esteve No Vaticano Só faz 30 anos Que aparece Nossa Senhora No Brasil Em Anhanguera Vocês podem ir lá Apelos urgentes Digita lá Nas redes sociais No Youtube Apelos urgentes Todos os dias Umas duas Três vezes por semana Tem as mensagens De Nossa Senhora São correspondentes As mensagens De Medjugorje Nós precisamos fazer Uma revisão Uma revisão De vida Um menino Um menino Mamãe 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 Papai 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 É isso que Deus Quer de nós Como criancinhas Dependentes do Pai Essa imagem Me encanta A igreja No colo da mãe Ai meu Brasil A igreja No colo da mãe A igreja No colo da mãe Palavra da salvação Glória a Deus Grande Deus Pai Todo-Poderoso Amém